E aí Oi Menon, Oi Menon Oi Menon, fica esperto aí Menon Que tá começando mais um vídeo Desculpa, vou dar minha costela Tão começando mais um vídeo Aqui no meu canal, não fiz a gente, certinho né Opa, tudo bom carinha? Eu sou a Dani Russo e tá começando Mais um vídeo aqui no meu canal Sejam muito bem vindos A mais um vídeo aqui, no vídeo de hoje Eu vou jogar Free Fire, por isso que eu tô com essa Airsoft aqui na mão, tá entendendo? Hoje é dia de jogo de tiro Tá entendendo? Hoje eu vou voltar Cristian, a jogar Free Fire Eu sou zica Na Free Fire, quando eu jogava, eu jogava mais Quando eu tava viajando, fazendo shows Eu jogava junto com a minha equipe Eu adorava passar meu tempo jogando Free Fire Enquanto eu tava lá no aeroporto, na van Você é louco, era só cara Só o capo Só o capo? Ah, pelo amor de Deus Eu vou mostrar aqui pra vocês hoje, família Então vem aqui, eu vou jogar Free Fire pela primeira vez Aqui no canal pra galera ver Já dá um recado no seguinte, ó O que? Eu vou te ajudar numa coisa Ajudar no que? Não, vou te dar uma dica numa coisa que pode acontecer O que? Quem mais comentar nesse vídeo ganha os codiguin que eu tenho ali reservados Você tem codiguin? Mentira Vários, só amigos de GB de vários Mentira Ah, então passa aí pra mim Passam pra mim Passam pra mim Eu passo, vou pegar Mas é, o desafio é pra eles Quem mais comentar no teu vídeo Tu me fala que eu mando o codiguin Olha gente, tá rolando o codiguin aqui Eu nem sei o que que o codiguin nem entende Tipo, ganha um bagulho raro? Raro? Os codiguin só Então vamos que vamos, hein Comenta aí bastante que o Cris vai liberar os codiguin aí pra nós Olha o cara dos codiguin aí Então vamos ali pra minha área gamer, né, família? Ah, vocês sabem que eu tô na minha área gamer Já vamos desligando tudo aqui, ó Minha área gamer Deixa eu ligar, tá desligada a minha área gamer Faz muito tempo que eu não pego pra jogar um Free Fire Vamos jogar aquela ranqueadinha, né? Que é modo clássico, pelo amor de Deus, né, família? Olha a minha personagem Eu deixei ela toda personalizada Olha isso De topinho Branco, tá bom? Calçadinhas E aquele tenezinho maneiro Ó a bundinha Parece a minha Bem sequinha Parece eu Nossa, um dia eu ainda quero ter cabelo curtinho Bem curtinho mesmo Um dia eu vou ter o cabelo curtinho Então vamos que vamos, família Começando Ai, meu Deus do céu Espero matar vários Se você acha que eu vou matar mais de cinco Deixa o like gostosinho Me apoia aí, família Eu quero muito apoio Muita força Quem tá comigo Coloca aí Hashtag Forçadani Que eu vou conseguir matar vários Tá bom, família? Tá filmando? Tá filmando Ei, Cris Tira o out, hein Sem barulho, sério Tô gravando Vamos que vai começar Ai, ai Ai, meu Deus Vamos lá Tá começando Aviãozinho Está no ar Daqui a pouco vai abrir as portinhas Eu vou pular Já vou pegar uma arma Já vou sair metralhando todo mundo Au, au, au Oi, família Olha lá Onde que é o lugar da hora de cair? Fala o lugar da hora aí, família Eu não conheço muito a City, não Hoje em dia eu jogo mais Fortnite Mas eu tenho que aprender a jogar de novo o Free Fireão top da família Então, aonde que eu vou cair aqui? Vou cair... Vou cair em umas casinhas Nem sei os nomes da City Vou cair nas casinhas Au, au, au Tá chegando, hein, família? Cuidado todo mundo que tá no chão Dani Russo Tá brotando Vou matar um pulo Vou, vou, vou Só atiro na cabeça Olha, ó Nossa Eu sei que ali tem lute, hein Nossa, já tem uma carinha caindo aqui do meu lado Vai, 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 vai Vai que nós é zica Vai que nós é zica Vai, vai, vai Sai correndo Isso aí Eita, pegou o tiro Eita, pega Aí, 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 aí Corre Corre, pega a arma Tem uma arminha aqui? Não tem nada? Ixi, chapei, chapei Corre, corre, corre Aqui um colete, um colete Aí, peguei, peguei o colete Um soco no ar, não nada Vai Ó Mano, cadê as armas? Aí, peguei uma arminha É, pelo menos já dá pra se defender Vamos nessa Ah, calma aí Do nada Tô prendendo, tô prendendo Vamos lá Vamos lá Que eu vou matar um agora Olha, o carinha ali Passou ali, hein Passou que eu vi que eu vou atrás Aqui, pula Ai, ai, não Toma, toma Aê, ó Falei, entrou no meu caminho É bala Toma aqui, toma Eita Eita Eita, família Olha lá Pode vir, pode vir Pode vir Pode vir que for O suave Ó, já Eita Tô te falando Tô te falando Ó o cara aqui Pera, usa a vida Usa a vida Usa a vida Tem alguém aqui Tem alguém aqui Tem alguém aqui Ai, meu Deus Tem alguém aqui Tem alguém aqui Cadê? Ali, ali Cadê? Ai, meu Deus Ali, ali Ali, ali Ali, cadê? 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 Eu vi, eu vi Eu vi ou não vi? Eu vi, hein Eu vi Eu vi Cadê você? Cadê você? Vem que eu vou te pegar, hein Au Ó o cara aqui Ó o cara aqui Toma Traia, atira Au Carrega, carrega Se esconde não, barata Vem, baratinha Nossa, Christian Sozinha no Free Fire Matei todo mundo Que entrou na minha frente Au Tudo boot Que boot o quê? Que boot Não é não? Que boot Não é boot nada O bagulho aqui é só ranqueada Tá entendendo? Só os pro player Só os pro player aqui Tô jogando logo com todo mundo É a Denizinha Pelona Sua Denizinha Pelona Velhudo Eita Eita, família Aqui eu tô que tô, hein Ó Vixe, já matei vários aqui Nem sei como que vê quantos que eu matei Ali, ó Três abate Au Já foi três Já foi três Vamos ver quantos que nós vai levar Ah, cê é louco Eu tenho que aprender a saber quais são as armas mais da hora pra jogar Porque ainda não tô ligada Olha os tiros, olha os tiros Vamos pra cá Entrar no carrinho aqui Tipo o net for speed Vai Vamos descer aqui Eita, pega E vamos nessa Tá suave Tá suave Tá suave Ué, não quebra? Caraca Que bandeira Que bandeira é essa Olha o cara correndo ali, ó Cê viu? Eu vou atrás dele Vou atrás dele Eu vou atrás dele Vou te atropelar, maluco Sumiu, sumiu Vem, vou levar todo mundo Parece na minha mão Tem alguém ali Tem alguém ali Vem Vem que cê vai levar Vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem que vai tomar Vem que vai tomar Se parecer na minha frente Vai tomar logo O tirão Toma, toma Cadê? Vou logo Ai, ai Ai da coceira Vamos nessa Vou abaixar daqui Vou tentar pegar o cara Vou tentar pegar o cara Tirei o negócio Tchau, Masha Outro lugar que não tá acontecendo nada Meu Deus, o negócio tá fechando Eu tenho 26 26, velho 26 Já matei 3 Acho que o bagulho já tá emocionante Ai, não dá tiro Zé, velho Vamos lá Ai, meu Deus Tô trocando tiro Má, morre, velho O cara não morre Ninguém morre, velho Volta aqui Que saco, velho Ai, meu Deus Tô ficando tensa Cadê os caras, velho Ai, meu coração tá acelerado Cristian Tem quantos Eu tô Ai, meu Deus Meu Deus Ninguém morre Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu tô Eu e um cara Eu e um cara É o meu momento Esse é o meu momento, Cristian Tá na final Ah, não acredito Morreu Não acredito Morreu O que foi? Ah, nada a ver, velho Nada a ver, velho Eu fiquei até o final Eu tava lá O cara tava na minha frente O cara tava na minha frente Deixa eu parar a gravação Ah, velho Que saco Precisei me expressar Nossa Mano, que raiva Mano, dá muita raiva Você virou muita raiva, meu Eu fiquei em segundo Em segundo Por aquele cara Eu não fiz buia Buiia, fala Acho que é Buiia Faltou um Um Ah, família Pra quem voltou Jogar Free Fire Matou Eu acho que eu matei Três ou quatro Três ou quatro Não é, hein, Cristian? É bom Pra quem voltou, família Então, ó Se você gostou Dessa partida De Free Fire Deixa muito like Gostosinho Já deixa aí Nos comentários O que vocês querem Que eu faça no Free Fire Ah, Dani Faz isso Quero que você Mate 10 Mate 15 Quero que você Debuia Mano, fala aí Família O que eu vou fazer Debuia Deixar muito like Se gostou Se inscreve no canal Se você não for inscrito E é isso, família Até o próximo vídeo E tô um pouco revoltada Ah, pelo amor de Deus Ficamos por pouco, família Por pouco Tchau, tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto